Eu não acho que o Estado português, o establishment português, esteja se afastando do Brasil, não é? Só que eles vivem agora uma disputa interna seríssima, inédita, né? Eu já falei sobre isso e tal, o partido antissistêmico de extrema-direita chega, ele salta de 12 cadeiras para 50 e se torna a terceira força no parlamento, o que lhe dá poder para bloquear a normalidade institucional do país que foi estabelecida nos últimos 50 anos. Agora, em abril, fazem 50 anos do chamado 25 de abril, né? Da Revolução dos Escravos, quando houve uma rebelião militar que derrubou a ditadura salazarista. E esse período foi hegemonizado durante 50 anos por esse bipartidarismo, essa divisão de poder entre o PS, o Partido Socialista e o PSD, o Partido Social Democrata, o PS de esquerda e o PSD de direita, não é? Agora acabou esse bipartidarismo e Portugal está sofrendo as sequelas dessa instabilidade que a Europa vem vivendo com o avanço da extrema-direita diante de uma sensação de mal-estar que existe nesses países e com o próprio avanço da guerra, porque a guerra, isso daí é algo muito subjetivo, mas quando a guerra, em períodos de guerra, a política interna dos países tende a se tornar disfuncional também, o que dá ensejo para oportunismos políticos ascenderem. Eu digo oportunismo esses partidos e líderes de extrema-direita, né? São oportunistas que vendem soluções fáceis para problemas difíceis, manipulam sentimentos, ressentimentos. Então, não quer dizer que Portugal esteja se afastando do Brasil. Eu acho que a questão é que Portugal é o contrário. Eles são muito dependentes da União Europeia e da OTAN. Eles são muito dependentes da União Europeia e da OTAN. E, diante dessa ascensão desse partido de extrema-direita, e isso carrega o discurso anti-imigração, e levando em consideração que existem, que a imigração brasileira é a maior em Portugal, isso acaba afetando a percepção de que as relações institucionais entre o Estado português e o Estado brasileiro estão afetadas. não acho que estejam ainda, né? Só que a hostilidade ao Brasil, ela aumenta nesse cenário, porque o Brasil é um país, é o país que mais enviou imigrantes para aquele país. A maior comunidade de imigrantes é de brasileiros. Mesmo que no final, que nos últimos tempos, antes dessas eleições, esse líder populista de extrema-direita tenha focado o seu ataque aos muçulmanos, porque oportunisticamente ele percebeu que existe uma comunidade brasileira muito grande com direito a voto, e essa comunidade brasileira com direito a voto que vive em Portugal, boa parte dela é bolsonarista. Então, ela se identifica com a extrema-direita portuguesa. Então, ele passa a tentar trazer essas pessoas para o lado dele. Então, quer dizer, o foco não é o brasileiro, né? Porque ele até tem um... Ele tem bastante cuidado em falar do Brasil, né? Ele fala, não, o Brasil... Nos últimos tempos, por exemplo, o Brasil é um país irmão, que tem uma matriz cultural parecida, judaico-cristã. Eles falam a língua. Eles foram domesticados. Eles se adaptaram aqui ao país. Os muçulmanos, não. Então, é isso. Eu não acho que haja um problema. Pelo contrário, eu acho que a tendência é... Diante de uma perspectiva de aprofundamento da crise europeia, com a escalada da guerra, é Portugal se tornar cada vez mais dependente do Brasil. Não o contrário. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti